Eu acho engraçado quando eu vejo o mano Eu acho engraçado quando eu vejo o mano Beijando aquela boca que vivia me babando Beijando aquela boca que vivia me babando Mas eu acho engraçado quando eu vejo o mano Eu acho engraçado quando eu vejo o mano Beijando aquela boca que vivia me babando Olha pra cima, Celso, vai, 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 vai Olha, vivia me babando, vivia me babando Quebra tudo! Vivia me babando, vivia me babando Eu não sei ter esse humoral que tem o normal Quebra tudo! Vivia me babando, vivia me babando Vivia me babando, vivia me babando Vem no grupo, vem no grupo, vem no grupo! Oh, mas eu acho engraçado quando eu vejo o mano Eu acho engraçado quando eu vejo o mano Vejando aquela boca que vivia me babando Beijando aquela boca que vivia me babando Que viagem, viu? Vai, 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 vai Olha o segundo negrão, pra cima aí, vai, 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 vai Alô, alô meu parceiro Monteiro Pizza, tamo junto negrão, vai Olha o groove Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Eu fiz esse rebrão pra todas as serronas igual a você Você é criminal, tabaco Você é criminal, tabaco É o cigarro Essa música é pra ter as mulheres serronas Que gosta de pegar o cigarro dos outros, não é bom Então tem que dar o tabaco É o cigarro, hein É que me dá o tabaco Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Ela pega o meu cigarro, quando a traga não quer devolver Vai ter que me dar o tabaco, é o cigarro, hein? Vai ter que me dar o tabaco, vai ter que me dar o tabaco Vai ter que me dar o tabaco, vai ter que me dar o tabaco Vai ter que me dar o tabaco, é o cigarro, hein? Vai ter que me dar o tabaco, vai ter que me dar o tabaco Deixa bem mais sobre a minha, mais sobre a minha, vamos lá Vai ter que me dar o tabaco